É véspera de carnaval e os alunos estão voltando às aulas. Os dois dias na escola, antes do recesso da tradicional folia, vão servir para os estudantes se organizarem. Eu acho um pouquinho bom porque a gente já vem uns dias para conhecer um pouco a escola, e já vem o carnaval para a gente se acostumar mais um pouco com o povo da escola, já marcar algum rolê e tal. Aí depois a gente já vem para se acostumar mesmo com a escola e ficar até o final do ano. É ruim, né? Tem que esperar passar o carnaval. Animada para voltar para a aula? Aí eu estou. Bastante. De acordo com professores que não gravaram entrevista, a volta às aulas acontece com a falta de convocados, que ainda não foram chamados para o ano letivo 2020. Estão de volta às aulas hoje 200 mil estudantes em 352 escolas, nos 79 municípios do estado. Esta é a maior escola de Mato Grosso do Sul. Joaquim Murtinho, no centro da capital, com cerca de 2 mil estudantes. É a mais tradicional escola, que em 2020 completa 98 anos. No entorno da Joaquim Murtinho, hoje teve a volta da fiscalização com drone da polícia militar. A gente tem em torno de uma equipe de 10 a 12 policiais fazendo a fiscalização diariamente na entrada e saída de escolas, né? Do modo aleatório com que todas as escolas sejam atendidas proporcionalmente iguais. Enquanto a polícia monitora o trânsito, a movimentação dos estudantes deixa evidente a falta de uma faixa de pedestres. As fiscalizações com drone começaram em 2019 e as imagens confirmam as infrações de milhares de motoristas que deixam os alunos em frente à escola sem se preocupar com as regras de segurança. A questão da fila dupla, a questão da falta do uso de cintos de segurança, o uso do celular com o veículo em movimento e estacionar e parar sobre a faixa de pedestres. Tivemos aí um índice de aproximadamente 3 mil notificações na saída das escolas e pretendemos também continuar esse ano até o final do ano letivo. De acordo com o governo do estado, 14 milhões de reais foram investidos na compra de mais de 260 mil kits escolares e 513 mil camisetas. Muitos alunos chegaram animados no primeiro dia de aulas, prometendo estudar muito para conseguir bons resultados nos exames que garantem o acesso às universidades. Passar na prova do Enem, conseguir uma nota boa e estudar o máximo que eu puder. Eu pretendo me esforçar o máximo porque eu quero cursar física e eu quero entrar na federal.